A partir de agora vai pegar nós dois, tá bom? Começar, vamos lá. 3, 2, 1... Seja bem-vindo a mais um Conexão Cultura, o programa que te conecta à cultura em São José dos Campos. Hoje eu tô aqui com o Regis Machado, a gente tá no ateliê dele, né, esse artista visual, que, gente, produz ininterruptamente há cinco décadas, não é isso? Certo, certo. A gente vai fazer a entrevista aqui no ateliê dele, vai conversar sobre o processo criativo, e assim, o Regis tá aí há tanto tempo na arte, acho que a gente vai conseguir falar bastante sobre a transformação que é a arte, né? Passou, é correto, durante todo esse tempo, né? Sim, eu encontrei essa nomenclatura, né, que você anda usando agora, você tá usando agora, artista visual. Mas eu também encontrei artista plástico, numa informação um pouco mais antiga, de uns 10 anos atrás. Você pode falar pra gente como que você chegou no artista visual, o que que engloba? É pesquisa que você vai fazendo, e aí, numa entrevista, você diz, não, é evolução do próprio tema, assim, né? Artista plástico, o artista visual, é a mesma coisa. Só tem umas diferençazinhas, um pouquinho mais abrangentes, assim, seria o visual, que envolve o design, design gráfico, mas não implica em nada ser o artista plástico, né? Não de plástico, é o artista plástico. Sim, sim. Mas é, a nomenclatura é só isso. A diferença é essa, assim, só. O artista visual, de repente, engloba um pouco mais de coisas, porque você faz várias coisas. Gente, ele me deixou chamar de você. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, quando, por exemplo, você me contrata pra fazer um projeto pra você e tal, eu gosto demais de habilidade, né? Eu faço uma maquetazinha pra você do trabalho, na escala de um pra cem, você escolhe. Se você gostou, aí a gente realiza o trabalho. Quer ver só um detalhezinho aqui? Ó, isso aqui é um trabalho que eu fiz, ó. Isso é uma maquetinha, ó. Tá vendo? Na escala de um pra cem. Aqui, ó. É uma maquete mesmo. É uma maquetinha. Isso aqui eu fiz pra um amigo. É uma coisa que eu gosto de fazer. relacionado com o meu trabalho, né? Que é a volumetria, que é a minha paixão, né? Volumetria. Eu te falei ali embaixo agora, né? A respeito daquele objeto que tá ali. Aquele é uma pintura, mas é uma pintura tridimensional, que ele ocupa o espaço, né? Traz esse volume, né? Vem ali na forma da tela, mas em volume. Por exemplo, essa gravura é uma arte plana. Ela não tem a dimensão. A dimensão é mais de efeito óptico, né? Mas o gostoso é você apalpar. A arte concreta, né? A palpa, ela é projetada pro espaço, assim. A arte que você faz hoje, né? Que você chegou a essas obras que a gente vai mostrar aí, detalhes depois, de repente tá entrando aí pra vocês verem. Você passou por processos até chegar? Sim, sim, sim. Você teve fases? É. Você me perguntou a respeito de escola. Eu não fiz academia. Eu frequentei o ateliê. Né? Frequentei o ateliê ali. Como que foi? Como que você começou? Porque ele é formado... Em direito. É, é advogado. Mas como que foi, assim? Conta a história. Você tinha influência quando criança, seus pais? Olha, olha, meu pai era grimensor. Então ele fazia, eu não me lembro, ele fazia o levantamento topográfico de uma propriedade e tal. Aí na hora de passar aquilo pro acabamento, assim, pra fazer o desenho, ele falava, Régis, vem cá, eu vou ensinar você isso aí. Sabe? Então isso ajudou, fez parte. Então, é... A questão do volume, né? É, bem acabadinho, aquilo, com tira linha, aquele material todinho bem delicado. Você colocava o nanquim ali, se você não colocasse a quantidade certa de nanquim, e ele borra, sai a tinta toda. Então eu fechava o desenho pra ele. Fechava, tá bom, pai? Ele, uuuh, maravilhoso e tal. Então, então, eu era garoto isso aí, tava fazendo ginásia ainda. Então a gente... Isso vai calando na pessoa, né? Vai ficando. Eu comecei a conhecer os artistas, que estavam no clímax, assim, né? O Kisaki tava começando. O Fabiano não, o Fabiano é o mais antigo. O Fabiano, ele trabalhou com o Portinari. O Luiz Guimarães... E você foi se encantando e daí se envolveu... Foi se encantando, é, é. A minha irmã, minha irmã mais do meio, assim, ela gostava muito de arte, ela fez um curso com o Fabiano, pra aprender a desenhar e tal. Que eu desenho é a base de tudo. Se o cara não desenhar, ele não chega, não sai, não entra no caminho certo. Como que era a arte que você começou a fazer? Era desenho? As primeiras eram desenhos? Desenho, desenho, desenho. Então você vai desenhar essa câmera aqui. Você tem que... Eu desenhava 200 vezes ela. Sabe? Pra você aprender a desenhar. Estudando as formas, né? As formas. Efeito de luz, de sombra, desenhar uma lenta daquela. Fazer aquela... Sabe? E assim vai. E você vai pesquisando. E aí começa a ler, né? Tem que ler, né? Pra aprender a história de arte. Aí fiz vários cursos, assim, de extensão universitária, pra aprender a história da arte, conhecer, porque senão você não... Você fica boiando, né? Você não sabe o que você tá fazendo, né? E daí quais foram as fases, assim, que você passou? Você começou ali com... Brincando, né? Ajudando seu pai. Aí os desenhos... Aí você começa a pesquisar. Diz, poxa vida, deixa eu... Gostei de Poloq. Então você se impressiona com aquelas manchas. Diz, poxa, mas esse negócio é fácil de fazer. Então você vai fazer. Não é fácil. Não, não é. Por exemplo, uma escola dificílima de você desenvolver, né? É o abstracionismo, né? Aquelas manchas do taxismo. Parece coisa fácil. Você enche o pincel de tinta, assim. Não é isso, né? Você conhecer a técnica ali, né? Da aplicação da tinta. As cores claras em cima das cores escuras. Que é pro trabalho ficar limpo, bonito. Se você inverte, o preto vai passar em primeiro plano. Aí fica sujo, fica pesado. Então são essas coisas. Aí você começa a pesquisar, pesquisar. Estudar. E desenhando, desenhando, desenhando. E lendo, e vendo, pesquisando. Vai desenvolvendo. Vai atrás de outras coisas. Vai pesquisando, vendo. Quando eu comecei, não tinha computação gráfica. Não, tinha, mas assim, tava no começo, né? Hoje você estuda também computação gráfica? Desenvolve algum... Não, não. Não, não. A minha computação gráfica tá lá embaixo. São as minhas serras. Ah, sim. Minha serra tico-tico, minha tesoura e tal. Que eu monto. Eu faço as maquetinhas e tal. Aí vende mais o peixe. O cara sente mais. A imagem ali, mesmo que seja... Você tem que sentir. A sua obra é aquilo que você falou, né? É a de volume, né? É a de volume. É a pessoa que discute com você. Não tem jeito de tirar esse elemento aqui. Tá muito projetado e tal. Tem. Você pega a tesoura, te corta, faz um outro elementozinho, tira e encaixa. Pronto. É isso. Nossa, gostei e tal. Sobre esses processos e essas técnicas que você usa pra produzir as suas obras, eu quero conversar mais no próximo bloco. Certo. Tá bom? Eu vou pedir pra vocês esperarem aí e a gente já volta com esse assunto. Tô aqui de volta com o Regis Machado e eu trouxe um trechinho sobre a proposta da obra dele. Fui confirmar e ele... Como que é a proposta da sua obra, Regis? Isso aí é o seguinte, a origem disso aí. Uma galeria em São Paulo, fui convidado pra expor lá, Vila Lobos, e aí eles disseram, Regis, pra gente fazer um catálogo precisaria de um depoimento seu. Qual é a proposta da sua obra? Como você define? É, como é que você define e tal. Eu falei, não, tudo bem, me dá um tempo, eu saía por ali e tal, sentei lá e escrevi. Aí foi uma gozação, porque os caras... Pô, Regis, você tava louco, você tava doido, não, pra escrever um negócio desse. Então eu coloquei assim, a proposta da minha obra é o encontro do estético com o material. A ação das cores marca a obra, as formas apaixonam, os elementos a determinam e finalmente o conjunto a qualifica. É bonito isso, né? É, sim. É filosófico o negócio, né? Não precisa nem destrinchar, que você é fácil de entender. Aí eu levei e entreguei pra dona Marieta, se não me engano. Aí eu falei, poxa, que maravilha e tal. E aí todo o catálogo era publicado isso aí, né? Virou ali o currículo, né? Bacana, bacana isso aí. Pô, muito legal. Eu trouxe, gente, eu assisti, né? Não foi nem escrito que eu peguei essa proposta, né? Foi num vídeo de 11 anos atrás. Puxa. E olha, tá tudo aqui, tá decoradinho. E sobre as etapas do seu processo artístico, criativo, a gente vai falar agora, né? Até isso, o encontro do estético com o material, né? Com o material, certo. A ação das cores, marcar obras, formas, apaixonam. Objetos escultóricos. Certo. Né? Isso define bem suas obras também. Sim, sim. Eu tenho aqui embaixo, guardado aqui, no meu ateliê aqui embaixo, uma série de esculturas feitas com material de construção, jogadas no lixo, no lixo mesmo, literalmente. Então, eu recolhi aquelas tábuas, assim, que aquilo é bonito, aquilo é bem gráfico, né? Aquelas, um pedaço de cimento, pedaço de tinta, de cola, de cal grudada, assim. Dá uma limpada naquilo, aproveitava e montei umas estruturas, bonito, relacionando a arquitetura. Né? Então, aquelas tábuas, assim, tudo cortado, com uma serra tico-tico. Uns elementos, tubo de PVC saindo lá de dentro, assim, projetando. Agora, na exposição do Paulo, expus uma série de janelas. Passei no lixo ali, vi a janela. Mas janela, não pode jogar fora a janela dela. Então, trouxe pra casa, cortei, diminuí, porque é muito grande, muito pesada. Diminuí e montei uma série de janelas, de portas, janelas. Eu peguei a minha bicicleta pra dar uma volta aí no bairro e vi um catálogo de amostra de papel de parede. Aí, falei, puxa, não é possível o cara jogar fora a janela. E te encanta, né? Ele tava me mostrando, né mesmo? Ou que uma arquiteta, não é? Então, eu fui até a portaria, falei pro porteiro, por favor, quem jogou esse material aqui? O porteiro falou, não, não, por que, moço? Por que? Não, 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 não é nada. Eu quero saber o que eu... Eu quero pedir pra pessoa, não pode jogar no lixo isso. Me chama, me liga que eu venho buscar. É uma arquiteta, é uma arquiteta aqui em cima e tal. Falei, faz contato com ela. Conversei com ela, falou, pode subir. Cheguei lá na salinha dela, falei assim, olha, escolhe o que o senhor quiser que leva. Digo, poxa vida. Fez a festa. E aí, isso deu samba, né? Que nem um amigo meu, o Claudinho, um cara preso, que ele fala, o resto, deu samba, isso é igual essa série de gravuras. Em 65 foi a sua primeira exposição, não foi? Foi, foi. Em 65 foi... Com 20 onins. 20, é. Eu fiz... Foi no Museu de Arta Moderna. É uma exposição patrocinada pela Shell, pela ESSO, pelo poderio econômico da época ali, né? E uma premiação maravilhosa e um júri, dois júris daqui do Brasil e um internacional, que desses que concorreram na primeira seleção, isso em 65. Foi a primeira... Eu fiz uns trabalhos concretos, mais planos, assim, né? Só usei um espaguetinho, daqueles fiozinhos de plástico preto, assim, para fazer o contorno das figuras, um negócio gostoso, diferente. Aí concorri, foram mil, mil setecentos e poucos artistas, para selecionar 125. Eu peguei um trem nessa seleção. Recebi a cartinha, falei, nossa, aquele foi uma loucura. Falei, meu Deus, é... Aí, aquele incentivo. Aí, saí de Taubaté, eu e meu irmão viajamos de noite no trem noturno, que chamava. A gente ia chacoalhando, assim, daqui até o Rio, para visitar a exposição. Chegamos lá, entramos lá no museu, maravilhoso, aquilo lindo. Lá no fundão, já dava para ver o objeto meu lá. Falei, puxa vida, que coisa, né? Então, isso foi um incentivo, assim, maravilhoso. Aí, entrou um outro júri, para selecionar desses 125, 37 artistas, para expor no museu... Diminuiu já o número de artes modernos. É, no Museu de Arte Moderna, aqui de São Paulo. Uma coisa muito badalada, um catálogo tudo colorido, coisa maravilhosa. E aí, eu, pum, entrei nesses 37. Falei, puxa vida, isso que... Então, você fica doido. Quantos anos faz isso? Eu estou lembrando disso como se fosse hoje, né? Aquilo grava na memória. É muito legal ver, Regis, como você fica empolgado, como você se vê feliz. Você acha que o principal para o que você produz é esse sentimento que te causa? Essa empolgação? É muito bom isso. Que hora que você se sente melhor? Quando você está fazendo a obra? Quando está trabalhando, né? Ou quando ela está sendo exposta? Qual que é a melhor parte? Quando você começa a criar. Você senta ali e tal, começa a desenhar, vai cortando, vai montando. Puxa vida, deixa eu fazer, deixa eu dar mais volume nisso aqui. Eu tenho uma maqueta ali, vou mostrar ela para você. É de 1967. Foi um concurso, você vê, dois anos depois, da Faculdade de Filosofia de Itaubaté, da Universidade lá, eu peguei um pedaço do hino nacional, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, 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 ré, mi, fá, sol, lá, si, si, dó, fá. E para cada nota, eu coloquei um valor em centímetro e construí um pedacinho do hino nacional. Aí fiz um memorial descritivo, eu sempre gostei de escrever assim e tal. Aí fiz um memorial descritivo, em 67, eu estava, eram dois anos que eu estava ali, começando, vamos dizer assim, profissionalmente. Mas eu fiz um negocinho bacana. Aí quando a diretoria lá, eu soube disso, né? Leio aquilo e falei, nossa, tem que ser esse painel. E eu ganhei o concurso, eu fiz o painel. Aí depois o tempo passou, eu voltei lá para ver se o painel estava lá, não estava mais. Não sei, mas foi uma pena. Você não tem, mas o painel... Eu tenho maqueta. Ah, você tem a maqueta de... Eu tenho maquetinha, depois você vai ver a maquetinha, que legal, né? Então é, dó, dó, né? Então eu fiz um cinco centímetros, mais seis, só para ficar uma variação, dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, ficou um pedacinho do hino nacional. Que legal. 60 e zero. O que mais te empolga é isso, né? O processo, o estudo próprio. É gostoso, o processo criativo ali, né? Você bola, vai bolando as coisas, né? E como eu falei, a década de 70, isso é muito salão de arte. O Brasil inteiro tinha... Todas as cidades tinham salão de arte. Em 70, isso foi a primeira Bienal de Salvador. Uma Bienal maravilhosa, né? Eu participei da Bienal. O Brasil todo concorreu. Foi muito, muito, muito bacana. Depois teve a segunda, aí parou. E aí... E aí... Os salões de arte foi variando, foi diminuindo e tal. Mas mesmo assim, deu para participar de quase todos eles, né? Deu o quê? Umas duzentas ou mais participação, assim, né? Suas? É, é, é. Gente! E aí tem um... Você escolhe ali onde você vai mandar, pelo prêmio. Então tem a verba, sei lá, um exemplo. Dez mil reais para aquisição das menores obras. Essa época eu morava em Taubatéa. Então eu tinha que fazer os trabalhos limitados, que era para caber no bagageiro. Ah, entendi. Os ônibus. Antigamente os ônibus não tinham, não são iguais os de hoje, que eles emendam de lado a lado, né? O chassi fica em cima, assim, aquela estrutura que você olha e você vê o cara abrindo do lado de lá. Antigamente não, era um maleiro mesmo. Então eu fazia os trabalhos limitados, 70 por 90, quando era retangular. E eu comecei a fazer os trabalhos que eu denominei de quadrondos. Eram os quadros redondos. Era aquela avelometria que você viu ali, retangular, assim. Comecei a fazer redondão. E aquilo ali, o pessoal começou a gostar daquilo. E aí os próprios caras que vinham aqui em São José, da palestra, que eles eram críticos de arte e tal, começaram a... Puxa vida, esse trabalho aqui é diferente. E aí aquilo foi indo, foi indo. E aí eu comecei a ganhar quase todos os prêmios ali, né? Então a gente passa a pertencer ao acervo do museu, né? Hoje em dia são raros os salões de arte. Aí começa o Salão de Arte de Ilha Bela, um exemplo, né? Salão de Arte de Quiririnho. É mais exposição agora, né? É mais exposição. No máximo exposições coletivas. E estão misturando muita coisa. Não tem mais, assim, não seria arte contemporânea. Contemporânea é o de agora, é o da época que eu fiz, né? Salão de Arte Contemporânea de Santo André, de São Caetano, de Piracicaba, de Jundiaí. E sobre isso, Regis, da Arte Contemporânea, ó, pessoal, a gente vai falar mais sobre isso. Eu quero saber a opinião do Regis. Certo. Sobre a arte que está sendo produzida agora. Porque ele é um cara com muitos anos de experiência e ele vai poder falar. No próximo bloco a gente vai falar sobre isso. E também a gente vai vir com um quadro, aí a repórter Tamiris Vick, vai falar de uma exposição que está acontecendo aqui em São José dos Campos para o pessoal aproveitar. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta aqui no Conexão Cultura, último bloco. Como eu falei, vem atrair a repórter Tamiris Vick. Ela vai falar de uma exposição que está acontecendo aqui em São José dos Campos. Confere aí. Oi, Rafa. E para você que está assistindo também o Conexão Cultura. E olha, gente, agora eu tenho um convite que vai embaralhar um pouco a visão de vocês, mas eu garanto que vai ser bem divertido. Eu estou aqui agora no Center Vale Shopping, no Museu das Ilusões. E como o próprio nome já diz, é um museu que vai brincar com a nossa percepção sobre as coisas. E olha, gente, é nada mais, nada menos do que o maior arcevo de ilusão, de ótica do mundo. E agora, então, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês, mas a gente vai conversar com a Melissa, que é coordenadora do museu. Melissa, muito obrigada por conversar com a gente, viu? Obrigada. Boa tarde. É um prazer receber vocês aqui no museu para a gente poder estarecer algumas coisas, vocês conhecerem um pouco mais. Perfeito. E Melissa, conta para a gente o que é que a gente encontra aqui no museu, para quem não conhece ainda e ainda tem tempo de vir visitar. Isso. Aqui dentro nós temos mais de 70 atrações, são quadros, peças e ambientes, todos voltados para a ilusão de ótica. Então, o museu, ele é todo interativo, você vai fazer foto e vídeo o tempo todo, porque você vai brincar com a sua mente de uma maneira lúdica e divertida, tá? Além disso, o museu, ele é todo auto-explicativo, então você vai ter as atrações, vai ter uma explicação, vai ter uma foto e tem os monitores para orientarem também nesse momento dessa diversão, de você viver essa ilusão de ótica. Perfeito. Eu já dei uma olhadinha ali, a Melissa já mostrou para a gente, é bem bonito, bem divertido. E Melissa, conta para a gente, o Museu das Ilusões, ele é uma tendência ao redor do mundo? Isso. Já tem vários museus de ilusões de ótica no mundo todo. E hoje, o nosso museu tem o maior acervo do mundo. Por quê? Porque os museus, por aí, eles têm duas, três atrações e aqui nós reunimos todas as atrações. Devido à curadoria do Júlio Abdala e também do Paulo Zimmermann, eles viajam pelos museus do mundo e trouxeram, acabaram que eles reuniram, visitando todos os museus, reuniram todas as atrações aqui. Além disso, nós temos quadros também, peças, que acabam dando esse diferencial para o nosso museu. É isso, Melissa. Então, além de ser muito bonito, muito divertido, né? Para quem quiser vir aqui, para quem gosta de ciência também, para quem gosta de conhecer sobre as coisas, tem curiosidade sobre o mundo, também é bem legal, né? Isso. A curadoria do Júlio Abdala, ele é um professor de física e ele é diretor de uma rede de escolas no interior de Minas Gerais. Então, devido a essa paixão que ele tem pela física e viajando os museus pelo mundo, ele acabou tendo essa ideia de criar aqui esse museu no Brasil, né? A delusão de ótica, mas é uma tendência. E aí, aquilo, você aprende ciência e se divertindo. É muito interessante. Muito legal, Melissa. E conta para a gente, todo mundo pode participar? É para todos os públicos? Isso, Tamiris. É para todos os públicos, desde a criança até o vovô. Todos vão se divertir aqui de uma forma lúdica e interativa. Então, venham conhecer o Museu das Ilusões. Nós estaremos aqui até o dia 27 de agosto. De terça a sábado, horário é das 10 da manhã às 10 da noite, porém, a entrada é até as 19, porque é uma média de uma hora para fazer o percurso lá dentro. Aos domingos e feriados, é das 12 às 20, com a entrada até as 19. Perfeito, Melissa. Muito obrigada pelas informações. E agora eu fiquei curiosa, né? É um passeio de uma hora, tem bastante coisa para conhecer. Qual é a sua preferida? A minha preferida, com certeza, é o Einstein, que dá uma bagunçada na cabeça. E eu gosto muito da sala antigravidade, que ela simula aquele efeito do Moonwalker, do Michael Jackson. Muito legal. Venham conhecer. Perfeito. Muito obrigada, viu, Melissa? E a gente volta, então, com você, Rafa. E aí, você gostou? Ó, Tamiris, eu gostei, sim, e vou correr, né? Porque são os últimos dias, eu não posso perder, porque ainda não foi. Mas eu gostei, sim. É, Gis, sobre arte contemporânea, né? Certo. O que está acontecendo aqui, em São José dos Campos, no Brasil? O que você acha do que está sendo produzido agora? As exposições que acontecem? Porque a sua opinião, aí, cinco décadas de arte, né? Correto. Hoje em dia, o que acontece? Os caras não têm um... Muita gente confundindo as coisas. Não pode, da noite para o dia, dizer, ah, eu vou ser artista plástico. E começa a fazer uma coisa. Precisa pesquisar, estudar, ver direitinho, acompanhar. Ter um conteúdo, de repente, ter uma base para transmitir. Isso, visitar pelo menos uma exposição fora aqui de São José, para ver o que está... Em São Paulo, toda hora está tendo exposições maravilhosas, de alto nível e tal. Agora está tendo uma... Acho que é no Rio de Janeiro, de Portinari. Os artistas daqui de São José, né? E as exposições que ocorrem aqui, você tem alguma opinião sobre elas? Tem um grupo maravilhoso aqui de artistas. São bons artistas fazendo trabalho. Mas é como eu te falei, antigamente, o grupo era mais unido. Eles se reuniam toda semana para discutir, para ver o que está se passando e tal. Agora não, cada um está num canto, produzindo, fazendo. Você não sabe o que um está fazendo, o que o outro está fazendo. Então é isso, estudar, ser original, criar, né? Tem que estudar, tem que pesquisar, ser original, você sabe? Mas é isso aí, é um recado para a turma que está começando. E fica para o pessoal, são muitos anos aqui de experiência, o pessoal ouve. Regis, obrigada pela entrevista, obrigada por nos receber aqui. Estamos às rodas aí. Tá certo. Espero que vocês tenham gostado. E o meu teleta às rodas com vocês. A gente vai deixar todas as redes sociais dele, como sempre, porque ele está todo vapor produzindo, né? E sempre expondo, é só acompanhar aí para... Certo. E ver uma exposição, o trabalho dele pessoalmente. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Vocês sabem, né? Se quiserem assistir esse programa novamente ou qualquer outro, é só acessar o YouTube da TV Câmara, o endereço fica aqui. E se quiser também seguir o nosso Instagram da TV Câmara, sugerir pautas, ver o que a gente está fazendo, é só seguir lá. Até a próxima Conexão Cultura. E aí E aí E aí E aí Obrigado.